Seu beijo me deixa forte, me causa desordem Mas eu me organizo se for com você É amor, nunca foi sorte E a gente se envolve Escreve ela toda pensando em você Seu beijo me deixa forte, me causa desordem Mas eu me organizo se for com você É amor, nunca foi sorte E a gente se envolve Escreve ela toda pensando em você Ela é a esperança para compor Ela é o Maguilamou do cantor Ela é a Bíblia na mão do pastor Ela é do jeitinho que mamãe pediu Ela faz tudo parecer tão sutil Ela traz paz pra esse mundo tão hostil Ela é mais que tudo que você pensou Ela só tem verdade, ela só tem amor Ela é diferente das outras mulheres Ela quer tudo aquilo que tu também queres Ela não é desentrega pela metade Ela tem seus valores, tem suas qualidades Ela faz tudo, fica bem mais divertido Ela só quer dividir tudo aquilo contigo Ela vive num mundo colorido à parte Ela só tem amor, ela só tem verdade Ela anda, parece que o mundo para Ela fala, parece que o mundo dança Ela faz um valentão virar criança Ela é mais forte do que você pensa Ela não se engana pelas aparências Ela se envolve sem pensar nas consequências Ela tem um dom que é tão encantador Ela só tem verdade, ela só tem amor Seu beijo me deixa forte Me causa desordem Mas eu me organizo se for com você É amor, nunca foi sorte E a gente se envolve Escreve ela toda pensando em você Seu beijo me deixa forte Me causa desordem Mas eu me organizo se for com você É amor, nunca foi sorte E a gente se envolve Escreve ela toda pensando em você Ela faz a minha vida de sentido Ela libera aquele rolê com os amigos Ela concorda e discorda ao mesmo tempo Ela se mostra presente a todo momento Ela disfarça quando a lágrima cai Ela acredita e luta pros seus ideais Ela é leal ao que poucos dão valor Ela só tem verdade, ela só tem amor Ela é a dona dos meus pensamentos Ela se faz de linda e louca ao mesmo tempo Ela responde a sua própria pergunta Ela é o sol que do nada vira chuva Ela consegue levantar minha autoestima Ela está em cada eleito dessa rima Ela é despirta de tudo e qualquer vaidade Ela só tem amor, ela só tem verdade Ela anda, parece que o mundo para Ela fala, parece que o mundo dança Ela faz um valentão vira criança Ela é mais forte do que você pensa Ela não se engana pelas aparências Ela se envolve sem pensar nas consequências Ela tem um dom que é tão encantador Ela só tem verdade, ela só tem amor Seu beijo me deixa forte, me causa desordem Mas eu me organizo se for com você É amor, nunca foi sorte E a gente se envolve Escrevi ela toda pensando em você Seu beijo me deixa forte Me causa desordem Mas eu me organizo se for com você É amor, nunca foi sorte É amor, nunca foi sorte Que a gente se envolve Escrevi ela toda pensando em você Escrevi ela toda pensando em você E eu só tem amor, nunca foi Amém